Eu preciso de você aqui agora, nesse exato momento. Por favor, venha e não demore meu amor. Eu quero o teu beijo. Preciso do macio dos teus lábios beijando o meu. Como se o mundo não tivesse importância. E a maior distância entre nós sempre fosse a nossa respiração. Que beijo é esse que eu não consigo viver sem? Passam as horas e eu me perco em pensamento. Só com a saudade de você, meu bem. Quero todo dia. Sinto falta do teu gosto e por você eu perderia uma vida inteira só pra viver entrelaçado com a minha língua na tua. Me lambuza com teu beijo molhado, teu corpo suado e deixa eu te marcar com uma mordida gostosa. Faça loucuras de amor, me olhe e implore pelos meus beijos debaixo do chuveiro, no corpo inteiro, seja a época que for. O sabor maravilhoso dos teus lábios é tudo o que eu quero. É a sintonia perfeita. Parece que tem um mapa da minha boca na tua boca. O toque ideal pra me animar. Mas que beijo intenso que eu preciso agora. Que até sem fôlego me deixa ao gravar esta mensagem de amor pra você. Eu não quero deixar espaço para falas, palavras. Quero apenas a minha respiração junto com a sua respiração. Só a nossa respiração é permitida. Se prepare, pois vamos viver loucuras de amor. Será beijo pra cá, beijo pra lá. E é claro, a noite vai ser pouca para a gente se amar. Vou roubar suas horas, saborear o seu corpo e mapear a sua boca. Até você ficar louca de desejo. Um beijo e nada mais. Somente um beijo molhado é o que eu quero. Pra sentir o teu sabor. E nessa loucura desse beijo, te desejo a todo instante. E só de te olhar, mesmo que de longe, consigo sentir o gosto do teu beijo. É alucinador, encantador. Fico louco de desejo de amor ao pensar tanto em você. Eu te amo. E sei que temos uma sintonia perfeita, gostosa. E vamos juntos viver a intensidade desse amor. Amor, te amo mais do que tudo. E te fiz esta declaração de amor, pra deixar bem claro, o desejo desse mineirinho apaixonado pelos seus beijos. Gostou desta mensagem? Comente. Abra o seu coração nos comentários. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal.